Os principais índices de ações da Bolsa de Nova Iorque se recuperaram no final da sessão e conseguiram fechar em alta após fortes quedas no começo do pregão. A princípio, essa reviravolta não estava ligada a nenhum evento em particular, mas Wall Street há várias semanas tem apresentado forte volatilidade. Em alguns dias os papéis sobem com força, em outros despencam com intensidade. Segundo analistas, a alta nos índices de ações coincide com o início de uma recuperação no mercado de petróleo. No Brasil, o Ibovespa fechou em leve alta. O principal índice de ações da Bolsa de São Paulo teve a ajuda dos papéis dos grandes bancos, que se valorizaram. As gigantes Vale e Petrobras fecharam em queda.